Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira. Bia, para a gente começar a nossa conversa de hoje, Rússia e Ucrânia fazem uma nova rodada de negociações nesta segunda-feira. Quais são as expectativas? A expectativa é justamente fazer um balanço de tudo o que aconteceu nesse conflito até então. As delegações da Ucrânia e da Rússia devem voltar a conversar hoje, como você disse, para tentar um cessar-fogo entre as duas nações. A informação foi divulgada no Twitter pelo assessor da presidência ucraniana. O encontro entre as delegações dos dois países deve acontecer via videoconferência. Na última semana, os representantes dos dois países se mantiveram em contato frequente, de forma ininterrupta, segundo eles, através também dessas videoconferências. Eles dizem que os grupos de trabalho estão em constante funcionamento. As cidades de conflito agora apresentam uma questão importante. Horas após a Rússia atacar mais uma base militar na fronteira com a Polônia, país que faz parte da OTAN, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu novamente uma aliança, uma zona de exclusão aérea do país. Ou seja, Zelensky quer que a OTAN tenha a região da fronteira como área de exclusão aérea. Ou seja, os bombardeios aéreos não poderiam ali entrar. As autoridades russas e ucranianas fizeram, nesse domingo, algumas avaliações bem otimistas sobre o progresso das negociações. A Ucrânia diz que está disposta a negociar, mas que não vai ceder às exigências russas ou aceitar qualquer ultimato vindo de Putin. Já Putin diz que a Rússia está pronta para interromper as operações militares, caso Kiev cumpra aí uma série de condições impostas pelos russos. Entre elas, as exigências que a Ucrânia reconheça e a Crimeia como um território da Rússia. E reconhece as repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk como estados independentes ali das regiões, Paulo. Perfeito, Bia. Tomara aí que entre em um acordo, pelo menos, para formar esses corredores humanitários e que seja respeitado essa saída dos civis. E, Bia, mudando um pouquinho de assunto, no noticiário internacional a gente fala também de coronavírus. E na última sexta-feira, a OMS completou dois anos que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretou a pandemia de Covid-19. E no momento em que a maioria dos países tem tido um viés de baixa, a China tem registrado alta de casos novamente. É isso, Bia? Já são 1.807 novos casos sintomáticos, ou seja, com pessoas relatando sintomas. Os assintomáticos ainda não há perspectiva aí na China na medida de um dia. Ou seja, de sexta para sábado, esse número foi contabilizado de 1.807 casos sintomáticos. A contagem da China é muito menor que de muitos outros países, mas esse número crescente pode frear a ambição das autoridades chinesas de querer uma liberação mais dinâmica, como aqui no Brasil está ocorrendo a retirada das máscaras e a obrigatoriedade delas. Esse aumento de casos levou as autoridades a permitir que o público comprasse kits de autoteste, o que não acontecia na China até então, para ajudar aí a detectar as infecções pelo vírus. Uma das províncias mais afetadas é a província de Dilling, no nordeste do país, que registrou aí desses 1.807 casos, registrou 1.412 deles. Ou seja, quase 80% aí do total de casos está em Dilling. O aumento mostrou que algumas áreas locais estão enfrentando o aumento rápido da pandemia e que elas não têm capacidade de expandir os recursos médicos, ou seja, vão faltar leitos, vão faltar, vai faltar hospital, vai faltar medicação aí paliativa e também uma série de cuidados aí que eram importantes na luta contra a Covid-19, que a gente já vinha flexibilizando pelo mundo inteiro. O Centro de Tecnologia de Shenzhen, também uma cidade muito importante na região, registrou 60 novos casos locais com sintomas e a maioria teve... perdão... o maior da cidade desde que a China conteve o primeiro surto em 2020, ou seja, esse centro de tecnologia nunca tinha visto tamanhos casos em um dia desde que a pandemia iniciou. Todos os nove distritos dessa região que eu citei, Shenzhen, interromperam diversos eventos, fecharam restaurantes, bares, shoppings, a fim de conter a propagação do vírus. Perfeito, Bia. E de volta aqui para a América Latina, a Colômbia registrou uma votação que marca novamente a história do país. Traz detalhes para a gente? A gente já tem aí 99%, mais de 99% das urnas apuradas, então o resultado já está declarado. A coalizão de esquerda, pacto histórico, se equiparou no Senado com a centro-direitista Partido Conservador Colombiano. Essa é a primeira vez, é um feito histórico que acontece no Senado Colombiano, que é a esquerda se equiparar e até podendo aí ultrapassar a direita na casa legislativa. Cada um conquistou 16 cadeiras na casa, no Senado. O Partido Liberal Colombiano ficou em terceiro lugar, com 15 cadeiras, seguido pela coalizão Aliança Verde. Ao todo o Senado Colombiano tem aí 108 assentos. 100 eleitos pelo eleitoral nacional, ou seja, pelo público, duas vagas destinadas aos indígenas, 5 às FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A última cadeira é concedida ao candidato à presidência da República, do pleito aí que vai acontecer em maio na região. Na Câmara dos Deputados, com mais de 99% dos votos também, o pleito já está definido. O pacto histórico conquistou 25 das 172 vagas. No entanto, aí a abstenção na votação foi mais de 55%, uma abstenção bem alta para a votação na região. A última votação aconteceu em 2018 e nela a direita colombiana conseguiu o maior número de vagas no Congresso. Agora, se a realidade está mudando, a gente vê a tendência do crescimento da esquerda na Colômbia. Estão concorrendo à corrida presidencial que eu falei que vai acontecer agora em 29 de maio. O partido de esquerda, pacto histórico com Gustavo Petro, a coalizão Centro Esperança com Sérgio Farrado e a coalizão Equipo Colomba de direita de Federico Gutierrez. Essa de Federico Gutierrez é a que tem mais adesão aí dos jovens, mas com o crescimento da esquerda, a gente pode ver um novo desenho aí no pleito eleitoral do dia 29 de maio na Colômbia. Tá certo, Bia. Muito obrigado pelas suas informações, uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Até a próxima. Até mais, ótima semana.